Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas, fazia tempo que eu não usava esse tipo de introdução, fui saudosista e estou usando. Vamos corrigir mais uma prova? Essa prova de novo da Banca Instituto Mais, que é uma banca que tem uma característica na parte de matemática e raciocínio lógico de fazer muita conta. Isso é bom para você que está estudando a parte de matemática básica, porque você vai fortalecer essa base. Se você tem dificuldade, tem um curso meu clicando nessa letra I, que vai te dar essa base para você enfrentar essas questões com mais tranquilidade e evitar cometer aqueles erros de principiante, vamos chamar assim, entre aspas, tá? Mas eu te ensino com muita calma, muita tranquilidade para que você consiga fluidez na sua questão, fechou? Então, essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas, inscreva-se aqui no canal para acompanhar as postagens todas as terças e quintas, pelo menos duas vezes por semana. Tem vídeo para você estudar e não perder esse fio da meada de estudar. Daqui a pouco as coisas todas normalizam, os concursos voltam, os vestibulares voltam e aí você estudando agora, você vai garantir que você esteja afiado lá na frente, certo? Então, a questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, fechou? Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão? É a primeira questão dessa prova e ela já vem caprichada na parte de contas, não é difícil, mas ela é trabalhosa. Então, vamos ler o enunciado, depois a gente começa a fazer as continhas, o mais importante, eu sempre falo, entender o que você está fazendo. Depois que você entender o que você está fazendo, fica bem mais simples de entender a questão, as contas e tudo mais, porque as continhas, elas vão ser, depois que você aprende, vai ser sempre a mesma coisa. Acompanha aqui comigo. Temos aí, ó. Ou seja, os círculos estão um dentro do outro e o centro deles estão no mesmo ponto, estão concêntricos, fechou? Vamos dar uma olhada na figura e vamos analisar aqui. Nós temos aí um círculo maior que é esse aqui. Esse círculo maior, ele tem o tipo 1, ó, tá vendo? Tipo 1, que é o vidro tipo 1. E o círculo menor aqui dentro, ele está dividido em oito partes iguais, que tem o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4 e o tipo 5. São os cinco tipos de vidro, cinco cores diferentes. Vamos continuar lendo o que a gente tem mais dado. Assumindo-se π igual a 3, se os custos dos vidros tipo 1, 2, 3, 4 e 5 são de, respectivamente, 50, 60, 65 e 70 e 80 reais por metro quadrado. O custo total com vidros na produção do vitral será de, aproximadamente, a gente já começou a ver aí que a questão é bem trabalhosa, mas a gente tem os dados aí para a gente começar a entender e resolver. Vamos primeiro limpar a área que a gente vai trabalhar. Prontinho, está separado aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vou desenhar dois círculos aqui, para a gente mexer neles. Esse cara é o círculo maior. E esse cara aqui é o círculo menor. Sendo que esse menor aqui, ele está dividindo em oito partes iguais. É tipo uma pizza, oito partes iguais, né? E esse cara maior, ele tem um raio. 80 centímetros. E esse menor aqui também tem, que esse raio aqui é de 60 centímetros. Um vitralista pretende produzir um vitral valendo de cinco tipos de cores de vidro, conforme representado na figura abaixo, onde o círculo maior possui diâmetro medindo 80 centímetros, que foi o que a gente separou ali. O círculo menor possui diâmetro de 60 centímetros, que foi o que eu coloquei ali. E este dividido em oito partes ou setores circulares de mesma área, sendo ambos os círculos concêntricos. Beleza! Cada uma dessas cores aqui são... Se você reparar bem, nós temos aí duas fatias de cada cor, vamos chamar assim, da mesma cor. Então, a gente tem uma aqui, dois aqui, dois aqui, depois cinco aqui, cinco aqui, três aqui, três aqui, quatro aqui e quatro aqui. Ou seja, nós temos duas fatias, dois setores circulares que são iguais. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode perceber que se a gente juntar as duas fatias de mesma cor, a gente vai ter um quarto do círculo. A mesma coisa que fazer isso aqui. A gente tem um círculo e esse círculo vai ser dividido em quatro. E aqui, por exemplo, vamos colocar que aqui tem as duas fatias de, por exemplo, da cor número dois. Então, a dois aqui e a dois aqui. Ou seja, tem um quarto de círculo que está sendo usado por cada cor dessa daí. Vamos apagar o excedente aqui só para você entender. Então, a gente está entendendo o problema. Agora, a gente tem aqui as cores, que cada uma delas aí, a gente tem um valor que ele deu aqui. Então, assumindo-se π igual a três, então o π vale três para facilitar as contas. Se os custos dos vidros de tipo um, dois, três, quatro e cinco são, respectivamente, os valores abaixo, então a gente faz assim, um, dois, três, quatro e cinco. Vamos colocar os valores aqui para quando a gente for fazer a conta, a gente não se perder. Então, o tipo um vale R$50,00 um metro quadrado. O tipo dois vale R$60,00, o tipo três, R$65,00, o tipo quatro, R$70,00 e o tipo cinco, R$80,00. Tudo isso é reais por metro quadrado. Aqui a gente tem os valores, a gente está só separando. Ele quer saber o custo total. Essa é a pergunta do problema. Quanto que vai custar para fazer esse vitral aqui? Bom, a gente tem isso aqui, agora vamos calcular os custos. Primeiro, a gente tem que lembrar da área do círculo. A área de um círculo é πR². Com essa fórmula aqui, a gente vai resolver o problema inteirinho. Então, a gente tem que achar a área desse tipo um, que é só isso aqui. Como é que a gente acha isso daqui? A gente vê a área do cara maior, a área desse cara menor e tira um do outro. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. O maior seria a área, πR². A área desse cara maior é π, que vale 3. O R seria esse 80 aqui, mas aqui é o diâmetro. Então, o raio é só pegar pela metade. Então, o raio é 40 centímetros. Então, 40², então, A igual a 3 vezes 40 vezes 40, que é esse quadrado aqui, vai dar 1.600. A área desse cara maior, 3 vezes 1.600, vai dar 4.800 centímetros quadrados. Beleza, agora vamos ver a área do menor. O menor está aqui, a gente vai fazer aqui. Por que a gente está fazendo isso? Para facilitar as contas aqui. Então, πR², a área desse menor é π, vale 3. O raio, o raio desse cara aqui, é só cortar no meio. Isso aqui, que vai dar o raio, igual a 30. Então, vai dar 30². A área desse cara menor é 3 vezes 900. A área desse cara aqui vai dar 2.700 centímetros quadrados. Por que eu estou fazendo tudo isso? A gente está separando o problema em partes, porque ele realmente tem que ser feito assim. Cada hora, a gente vai avançando em direção à nossa resposta. A gente primeiro está vendo as áreas. A gente percebeu o seguinte, que os círculos são concêntricos. Um círculo está dentro do outro e dentro, no meio do centro, os dois círculos estão construídos a partir do mesmo ponto. Então, tem um círculo dentro do outro. O círculo menor, ele está dividido em 8 partes. Você percebeu que essas 8 partes estão divididas em 4 cores. Cada cor vai ocupar 2 fatias de pizza. Se a gente juntar essas 2 fatias de pizza, vão ser o quê? Vai ser 1 quarto da pizza ou 1 quarto da área do círculo menor. A gente está só vendo o panorama para depois a gente começar a fazer as contas de valores. Certo? Vamos continuar. Não se perde, não. Então, nós temos aqui a área do cara maior, a área do menor. Agora, a gente vai fazer uma conversão de unidades, porque a gente está trabalhando em centímetro quadrado. E o problema fala em metro quadrado. Está vendo aqui? O preço está em metro quadrado. Então, a gente vai fazer uma continha aí. Lembrando da conversão de unidades. Lembra da reta? Quilo, hecto, deca, padrão, dec, centi e mili. Nós estamos onde aqui? Nós estamos em um centímetro quadrado e nós vamos para o metro quadrado, que é o padrão. Então, a gente vai andar para a esquerda. Lembrando que cada passo vale 2. Por que vale 2? Porque é esse quadrado aqui que a gente está de olho. Então, nós vamos andar daqui para cá 2, daqui para cá 4 casas para o lado esquerdo dos dois valores das áreas aqui. Então, a área do maior vai ficar 4,800 centímetros quadrados, que é igual, andando a casa com a vírgula. Ela estava aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 0,48 centímetros quadrados. E a área do cara menor também obedece o mesmo raciocínio. Então, vai ficar 2,700 centímetros quadrados, andando 4 casas que a gente já viu aqui, as 4 casas, vai ficar 0,27 centímetros quadrados. Então, beleza. A área do cara maior vai ocupar 0,48 centímetros quadrados e a área do cara menor vai ocupar 0,27 centímetros quadrados. Só que esse maior aqui não é todo. Ele é só esse pedacinho daqui. É só isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o menor e tirar do maior. Então, vamos fazer isso. As contas das áreas estão feitas aí. Então, do tipo 1, é o cara A maior menos o A menor, que vai ficar 0,48 menos 0,27. 0,48 menos 0,27 vai dar 0,21 centímetros quadrados. Opa, melhor, metros quadrados, porque a gente transformou. Eu coloquei aqui centímetros, na verdade, é metros quadrados. Eu acabei me equivocando aqui. Então, aqui é metro quadrado e metro quadrado. Metro quadrado e aqui também é metro quadrado. Pronto. Bom, se isso aqui é a área desse cara, isso aí, do tipo 1, é só isso aqui. É só a volta. É só o que está em volta, entendeu? É só o que está pintado em azul. E como a gente descobriu isso, tirou do maior menos o menor e achou esses 0,21 metros quadrados. Tá, mas a gente precisa saber o valor que isso aí vai ter para a gente saber o preço final, porque esse é o custo total, é a pergunta do problema. A gente pode fazer uma regra de três simples, como assim? O preço do tipo 1 em reais, quanto que custa o tipo 1? O tipo 1 custa 50, então ele custa 50 reais por metro quadrado. Então, a cada 1 metro quadrado, vamos chamar de x, quanto que vai custar 0,21, certo? Lembrando aí das regras de 3, quanto maior a área, vendo se elas são diretamente proporcionais, quanto maior a área, maior vai ser o valor pago por ela. Então, a gente faz assim, 50 sobre x igual a 1 sobre 0,21 e multiplica em cruz. Multiplicando cruzado aqui, vai dar 1 x vezes 1, vai dar x igual a 50 vezes 0,21. Ou seja, no final das contas, depois que você tem a área dele, é só multiplicar pelo valor respectivo do valor de cada um desses vidros aqui, dos tipos. Então, 50 vezes 0,21 vai dar R$10,50, é o preço do vidro tipo 1. Então, a gente já tem o preço do vidro tipo 1. Falta calcular ainda o preço do tipo 2, do 3, do 4 e do 5. Mas a gente já percebeu aqui que cada... Quanto que a gente vai usar, na verdade, a gente vai usar... Isso aqui é 1 quarto desse círculo menor aqui. Então, a gente vai dividir esse círculo menor por 4. Então, vamos fazer isso. Vou até grifar de outra cor aqui. Então, a gente vai pegar esse 1 quarto aqui. Vamos calcular aqui em cima. Vamos pegar... Passar um traço para dividir. A área do menor aqui vai ser 0,27 dividido por 4. 0,27 dividido por 4 vai dar 0,0675 metros quadrados. Então, cada um dos vidros aí, de 1 quarto, tanto o 3, quanto o 4, quanto o 5, que vale para todos eles. Então, isso aqui é para a área do 2, do 3, do 4, do 4 e do 5. Para todos eles vai valer esse aqui, 0,675 metros quadrados. Então, vamos calcular isso aqui para a gente chegar no preço final desse vitral aí. Então, o tipo 2, 3, 4 e 5 vai obedecer a 1 quarto do círculo dividido aqui, que é isso aqui, que eu trouxe para cá, que vai ser o seguinte. A área de cada um deles aí é 0,675 metros quadrados. E quanto que dá em valores aí? Nós temos aí o valor do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4 e do tipo 5. Do tipo 2 vale 60 reais. Do tipo 3 vale 65. Do tipo 4 vale 70 reais. Do tipo 5 vale 80. E todos eles vão ser multiplicados por esse 0,675, que é a área desse vitralzinho aí, 0,0. Fazendo essas continhas aqui, essas quatro contas aqui, nós vamos encontrar. Quanto vale o preço do tipo 1? 4 reais e 5 centavos. Do tipo 2, 4,3875. Do tipo 4, 4,725. E do tipo 5, 5 e 400 ou 5,40. Nós temos os preços aí, então vai ser, lembrando aqui que do tipo 1 deu 10 e 50. E aqui os valores do tipo 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. A gente tem que somar todos esses valores. A soma vai ser assim. Vou até apagar isso aqui para a gente colocar a conta aqui no final. Então, o custo total vai ser o tipo 1 mais tipo 2. Então, o custo total, vou colocar CT para ficar mais fácil. O tipo 1, qual que é o valor? Tipo 1, 10 e 50. Então, 10 reais e 50. Vou indicar para você com as setas. Então, o custo total, você fazendo essa conta, você vai chegar no valor de 29,0625. Como a gente está trabalhando com monetário, a gente coloca para duas casas depois a vírgula. Então, 29,06 reais é o preço total desse vitral que finalmente a gente chega na alternativa B. E aí, gostou dessa questão? Tinham vários assuntos ligados, né? Se você não soubesse a área de um círculo, você nem conseguiria achar os preços. Como é que você tem que resolver esse tipo de questão? E, principalmente, prestando atenção, né? Que essa aí foi a primeira questão da prova. Se não desse tempo e você deixasse, como as pessoas, muita gente faz, deixar a matemática para o final, se você tentasse resolver ela logo de cara na primeira, não daria tempo de resolver as outras, porque é uma questão realmente muito trabalhosa. Se você errou qualquer vírgula nessas contas, tanto de multiplicação, divisão ou até mesmo na soma, você não ia chegar no gabarito. Ia dar uma sensação de não saber nada, quando, na verdade, você tem que ser ágil nas contas e evitar errar esses erros, cometer esses erros primários, certo? Como é que você faz isso? Treinando junto comigo. Por isso que eu disse que essa banca é muito boa para treinar essa parte básica de matemática. Primeiro, o que a gente fez? A gente separou o problema entendendo o que ele disse. Depois, a gente começou a separar as áreas de cada tipo de vidro, depois os valores, e aí você percebeu que, conforme a gente foi interpretando o problema e colocando no papel, tirando do português e passando para o matemática, as coisas ficaram melhores, certo? Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Muita calma, porque essa questão é bem trabalhosa. Qualquer errinho que você cometa no meio do caminho, não vai dar certo. Mas tenha paciência, que com certeza isso aí é um belo de um treino, e aí com agilidade você vai conseguir resolver com muito mais rapidez, certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha, compartilha para os amigos, para eles aprenderem também, e bora para a segunda questão. Muito obrigado e tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto